E os pequenos produtores contrataram em dois meses mais de 5 bilhões de reais para financiar a produção e comprar equipamentos. O recurso é do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Os financiamentos contratados pelos agricultores familiares desde o início de julho até o final de agosto somam 5 bilhões e 360 milhões de reais. O valor representa 22% do Plano Safra 2014-2015, que destina 24 bilhões para o setor. A maior parte do financiamento foi para o custeio da safra. E o estado com maior volume de investimentos é o Rio Grande do Sul, com 92 mil contratos. As mulheres bateram recorde nos financiamentos, com mais de 720 milhões de reais em contratos. Durante toda a última safra, as agricultoras financiaram 535 milhões de reais.